Tá distante um poeirão Eu sinto dentro do peito Pra onde é meu coração Eu vejo um muro de carga Saudade é tão amarga Lágrimas descem no chão Beijo na minha varanda A boiada passo a passo Meu espírito ainda é jovem Mas o corpo é um fracasso Boiadeiro vem a casa Quero lhe dar um abraço Pra matar minha saudade Quero pegar no seu laço Eu quero sentir o cheiro doce De boiadeiro Pra aliviar o meu cansaço É triste sentir saudade Do tempo de boiadeiro Na poeira, nas estradas Em perro de pantaneio Um estouro de boiada Um arreio e um bachê Magoar o coração De um velho peão estradeiro Quando eu vejo atrás da porta Um laço e um par de botas Eu choro em desespero Quando eu olho no espelho E vejo o lugar no rosto Cabelos embranquecidos De quem já foi tão disposto Sinto tristeza na vida Desilusão e desgosto Sei que estou chegando ao fim Sei que estou chegando ao fim Mas já fui peão de gosto Adeus para os companheiros Que o velho peão estradeiro Agora entregou o seu posto Essa bola é boa.